Fabiola, tudo bom? Tudo bem, tudo bem? Érico, eu que vou te levar pra curtir o voo de paraquedas. Vamos ver se eu vou curtir, né? Eu acho que vai, né, meu? Tranquila? Tranquila. E aí, tá com quem aí? Meu marido. Cadê o marido? É, o pequeno aqui? E aí, de menor? Tranquilo? Tranquilo? Olha o tamanho. O cara vai te carregar aí, velho. O cara vai te carregar aí, velho. Medo de altura esse carro, mano. É, olha a altura do cara. E aí, vamos lá? Ganhamos. Agora vamos equipar, vamos treinar. E vamos se jogar do avião, né? Show aí. Beleza? Bom salto pra nós. Obrigado. Bora aí. Bora aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, ela vai voltar com chiqueza agora. E aí, eu nunca mais faço isso. 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 E aí, eu nunca mais faço isso.